A Jota no 20, tá? Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida, ainda e mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias, te levo ao destino, yeah Sempre leva na risca, surta, briga, chora e xinga Me pede Tiffany, eu te fodo como ninguém fez um dia Como ninguém te foda, como ninguém te fazia Mesmo com minha correria, eu sempre te satisfazia Amor, sapatinho no pelo, cria de bermuda e kenner, dependendo a todo vapor Rádio na cita, bipô, nóis enguiça, quem tenta alcançar o topo Eu tô com a vista mais alta do morro, passa a visão pra chegar até o moço Muito ouro no pescoço, tá com as te levo estampada na Estampada e bordada, minha louca, bluça exportada da Europa com o vulgo Ela me pede pra trazer uma bolsa, que custa quase um quilo do curo Faça essa grana girar sem esforço, faça essa quebra virar um túmulo Chegou lá em casa, de lingerie da Fendi Sei que tu sente, claro que eu vou tirar Bem devagar, mas na pegada que tu sente Senta e sente, claro que tu vai gostar Cinco boas e só é maluca, foi gostoso de fazer Me pedindo toda hora, deita eu vou te dar prazer Tu gostado, proibido, mas fácil de se envolver Quer tirar foto pelado e no espelho quer fazer Senta por cima gostosa, não vai querer outra vida Fuma igual Bob Marley, me liga pedindo Fico me lembrando do jeito que você queica Te faço gozar, tô nem aí pra quem tu fica Vaca, lica, fumando balão, soltando pipa Senta na minha f... fica a dica Essa tua marra de piranha rica Chama a maceta, tua beat, liga linda Rio de Janeiro ainda, ainda Topo do topo, firma rica Se não for no amor, com certeza vai ser no tambor Minha preta é mais quente e a sorte da gente foi que o contratante pagou Tem vara no pente, minha conta tá quente Negão tá com sede de amor Passa a visão no caô Chega um pagode churrasco que eu vou Vem que o mais velho da boca é meu vou Passa a visão pra chegar até o moço Flow do cry black é nervoso Maneirinha ela ama e te ama e te chama de puto Nós é uma dupla, eu sou puto de luxo Quarenta e quatro mil fã no cartucho Hoje eu vou ser seu dublê de marido Ai cá liga Cheia de marra toda safada Cê não me engana com essa cara Tô toda de prada, vem pé de tapa Eu bato forte nessa roda É que eu não ligo pra fama Nós não rende países bacana Nós não liga pra esses pirãs Nós foca no look da grã Em cada bê Tu vai ver meu vulgo lá Hoje não tem jeito Putaria vai rolar Riscala gama Dicane camisa da França Red com gelo e vulcanas Brotei só pra te ver sentar Chego lá em casa De lingerie da Fendi Sei que tu sente Claro que eu vou tirar Bem devagar mas na pegada Que tu sente Senta e sente Claro que tu vai gostar Claro que tu vai gostar Tchau 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 Tchau